Plano 100 dando a chance de começar bem. Dar o primeiro passo, comprar o seu primeiro apartamento, num lugar muito bom, no Morumbi. É isso mesmo, California Gardens, no Morumbi, a rua Luiz Migliano, com aquela infraestrutura maravilhosa, o jeito que você sempre sonhou. Olha só, você vai estar bem pertinho da Avenida Giovanni Gronk, da Avenida Francisco Morato, com fácil acesso às marginais Pinheiros, pela ponte João Dias, Morumbi, Portal do Morumbi. Você tem o Shopping Jardim Sul, tem o Cândia, tem o Extra 24 Horas, tem o Pão de Açúcar 24 Horas, tem o Shopping Portal, tem o Shopping Tantã, tem o Shopping... Gente, tem tudo, sem contar que no Morumbi você tem escolas maravilhosas, a criançada realmente vai estar bem servida, você tem uma infraestrutura grande, tem um comércio até local muito especial. Bom, quem conhece o lugar, gosta, e eu tenho certeza que a hora que você for visitar, você vai gostar também, e vai comprar com total facilidade. Olha, no California Gardens, você tem três dormitórios, com uma ou duas vagas na garagem, e o bom é que ele já é entregue com cozinha, com armário e gabinetes da Florencia, modelo funcional. Sabe que Florencia é uma marca boa, né? E já receber um apartamento com tudo isso é uma grande vantagem, porque você vai estar aí bem aliviado na hora de decorar seu apartamento. E já vem também com piso laminado de madeira, onde é piso laminado de madeira, claro que não é coisa em banheiro, não. Então, gente, no térreo você tem churrasqueira, playground, paisagístico bonito, tá? Tem um projeto bem especial, tudo bem arborizado, bem gostoso. Tem vestiário para diaristas, salão de festa, central de PABX, e tem um apartamento decorado para você conhecer no local. A entrega é em agosto de 2001. Você pode utilizar o fundo de garantia, que é bem interessante, e tem também financiamento pela caixa. Dá uma ligadinha 3782-0100 e vá conhecer. É a sua chance de dar o primeiro passo, muito bem, com California Gardens. Rua Luiz Migliano, 631, no Morumbi, telefone 3782-0100. Não perca, vá conhecer.